Música Santos? Certo Má nada? Não, má nada Vá, bacana, fixe Olha, qual é a tua equipa favorita? Kik Kik? Kik Kik? Sim Mas só Kik? Só Estou a brincar contigo Qual é o teu jogador favorito dos Kik? Que é que achas que vai ser aqui Que vai conseguir levar a equipa à vitória Que é que achas que vai ser aqui o fator decisivo aqui para os Kik? Qual é que achas que vai ser o jogador decisivo? O Orvi nestes jogos tem-se demonstrado ser um jogador muito bom Com a AWP Mas acho que o jogador decisivo vai sempre ser o Mutiri Também acaba por cairmos Esse do Sayane encontra mais um Quase que dá o double Vai fechar aqui o terceiro Falhou Que movimentação do Paz Grande salto do Paz Ter o Ruben Derbs Barbosa O meio estava dentro das ventes Portanto, era um stack do lado do B Portanto, com três jogadores do B Sendo que um deles estava dentro das ventes A olhar para o lado do meio Talvez o... Eu não percebi bem Não se deu para ver Eu gosto de um jogador que estava dentro do Cair Estava a olhar para entrar ao lado do B E pessoal, vamos conhecer então as nossas duas equipas Barulho pessoal, lá para casa Para o pessoal lá em casa ver que temos aqui público Bora lá fazer barulho Espetacular, este público é espetacular Vocês são os maiores Os maiores São os maiores Mas são os maiores daqui Na minha aldeia sou eu Mas acho que era um jogador que talvez merecia Uma equipa de Ayeru Talvez aquele... Aquela chance Tipo fez ou algo assim parecido Mas a equipa dos Pessoas já impõe muito respeito E está no minor Está no... Mas é muito diferente É muito difícil tirar-se de um jogador da Cine Turca Porque a Cine Turca é muito mais forte do que as pessoas pensam São milhões de pessoas Os turcos são muitos São muitos mesmo Percebes, em Istambul Só em Istambul quantas pessoas vivem Percebes, em Ankara O Kildrim já que a segunda Kild Está em lembrar do Kildrim O Shames tenta surpreender o Liu Mutas O Dudu Konekaz Acaba de cair Mas já que existe a... Aí está a WP da equipa dos... Exótica Conseguir a primeira frag Leva muito dano aqui o Sain Cuidado O Sain está muito batido E atenção a esta... E vai cair É muito bom É golo Só o facto de estares a ver aquela granada a vir contra ti E o mundo aí para trás é complicado O Sain acaba então de morrer A WP da equipa dos exóticos Acaba de cair Será um duelo complicado para essa equipa Mas nós estamos aqui para os apoiar Como é óbvio Eu penso que a equipa Depois deste jogo Será então Os FTWs a permanecerem Ou seja A estrutura tem sido Uma das equipas Permanece duas vezes consecutivas Depois a outra equipa sai E entra então Uma outra nova O seu colega de equipa Vai ser encontrado por Roman Aqui na zona do short E vantagem neste momento Para o lado do JFTW 4 para 1 O Reki Que foi o único jogador Que conseguiu uma kill nesta ronda Acaba de morrer para a Millian E 2 a 0 Sim A equipa separa-se um pouco Mas as entries são boas O Renato tem ali condições Em dois tiros de eagle Para fazer uma entry Na zona do short Mas a este nível Falha as duas Três balas de eagle E as completamente atropelado Foi isso que aconteceu Tudo nas mãos do Shames Shames está um pouco batido Mas se forem reparar O Kronos Não tem qualquer utility Ele vai manter aqui Será que vai manter o defuse E meu Deus Eu não acredito Como é possível Como é que é possível Ele a fazer defuse Isto dá tilt A qualquer equipa É ali um falhanço grave Do Shames O Kronos opta Por spamar o controle E o Shames perde o controle Do recall do M4 Pelo menos no dia de hoje Têm estado Fenomenais nas rondas De força E nas rondas de eca Aquelas rondas As rondas de pistol Do Shazotic Têm sido muito fortes Ou seja Este treino Ou este O que? Um problema Porque ele ficou ali Parado na porta do meio E eu pensei Eu acho que o Scream Crashou O Scream perdeu O primeiro 1-on-1 Eu não sei se avalia Algum problema De movimentação dele Reparaste a maneira Como ele perdeu O 1-on-1 Não sei Eu pensei Eu quando vi Pensei que ele tivesse Crashado ou qualquer coisa Mas pronto Está ali qualquer tipo De discussão E pronto Não sabemos bem Como é que vai ser Resolvido este problema E vê-me-te amanhã A quem sair agora Como é óbvio Sim mas eu já estou a ver O M a sair E normalmente o pessoal Vai todo atrás do M Que é o capitão O M já vai a sair No Ivy a puxar E a tirar a informação toda Derbs com muita calma Vai optar por puxar Vai agora o primeiro Tira muita informação Atenção que A nada ou um Bem jogado pelo Kalix Que bala E vai levar aqui o segundo A nada ou um Muito bem jogado Muito bem jogado pelo Kalix O reset monetário No Zexotic É grande Nós já voltamos A equipa do Zexotic Perde assim o primeiro mapa Por 16-1 Uma derrota Bastante Complicada Para o lado do Zexotic Mas vamos a ver Eles que têm que entrar Com outra cabeça Têm que entrar calmos Têm que entrar com Um outro espírito No jogo E pronto é isto Vamos então Para o segundo mapa E não sei qual será O segundo mapa A partida será então Talvez nunca o inferno Que devem ser talvez Os picos da equipa do Zexotic Mas nós já voltamos Vamos fazer aqui Uma pequena pausa Com as equipas Têm que aquecer Quer dizer Têm que descansar Falar sobre táticas E isso tudo E nós já voltamos Até já Até já pessoal Fazer a rotação Para o lado do CT Derb se joga Com muita inteligência Vão-se juntar os dois E trabalhar aqui os dois Para garantir este 1 para 2 A nível de utility Não a têm O passe tem o efeito de surpresa Só mesmo esperando Para ver o que é que vai acontecer Vamos ver se o passe Vai se encontrar aqui Surpreend o primeiro Não há trade imediata Vai haver agora a trade Existe alguma Ele larga o defuso sem querer E é incrível Como é que é possível De se perder este 2 para 2 Este 2 para 1 Esse gol Para ter as duas melhores equipas Da atualidade Alien Tech E Kik Mas qualquer uma destas equipas Vai ter muitos problemas Para se bater aqui Com a equipa turca Uma equipa que Fora o penteado do Santar Mostrou Muita classe E eu acredito Que Tínhamos um espetáculo Na meia final E um jogo Muito complicado Para as equipas portuguesas Seja qual elas for A chegar à final Vai ser muito muito complicado VTS cabisbaixo Já vou lhe dar um carolo Aventamente assim Foi com a entry Do Orbe E aqui no long Eles têm que evitar Temos então talvez Vamos ter um confronto Aqui um doelo De Sniper Que o Millions Consegue muito bem Apanhar o Just E não Como é que o Millions Consegue apanhar este daquilo E ainda apanhar uma terceira Como é que é possível O Just a 1 de vida Consegue ainda levar ali O terceiro jogador O Millions Finalmente Acaba de cair Então para o jogador Da equipa do Jalentech O Zlinks é então O último membro vivo Da equipa A sua décima segunda kill E ele vai sefaltar ali O jogador Falha o tiro Não consegue conectar Acerta aqui o Tiring Objective E acerta aqui o terceiro kill Em Orbe Muito bem jogado E atenção Ele pode É o Ace Vai para o Ace Atenção aqui ao Orbe Ele vai conseguir apanhar outro E Orbe Não consegue o Ace Mas é uma roda espetacular Magnífica roda do Orbe E falha ali a segunda bala É muito pressionado Por dois jogadores Mas não está a dar mesmo E desta vez a execução Era muito parecida Porque os Jalentech teriam condições Para dar a volta ao jogo Mas seja como for Muitas vezes o MUT sozinho Resolve os jogos Os Jalentech numa roda Em que teriam tudo A nível económico Para ganhar Não conseguem meter essa roda Porque o MUT faz um Ace E é assim O Overpass é na verdade Uma pique Inteligentíssima É uma pique surpresa Da equipa dos Kik E agora Até um possível Os Kik Os Space Soldiers São uma equipa fortíssima Mas acho que vai ser um 2-1 Para os Space Soldiers Porque eles são muito fortes No Cobblestone Obrigado aqui pela tua opinião Continua Diverte-te Oh chefe Eu se fosse chefe Não estava aqui Estava ali E agora? Queres falar tu? Então fala para aí à vontade Ninguém te ouve Para não dizerem com o LP Como é que te chamas? Te chamo Afonso Afonso Santos Santos Certo Mas nada Vai ser Chantares Dockardes Isto é fácil Meus amigos Desculpe se estou Estou me desculpando Os nomes Ok? Desculpe Por me desculpando Os nomes E por fim Iremos ser o Cagatai Despe CDF Quem é que eu vou falar? Tenho que falar com uma senhora Pode ser mesmo com esta menina Que aqui está Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Está tudo bem sim Obrigada Como é que se chama? Anastácia Anastácia? É Ana Estácia Ou é Anastácia Tudo junto? Ah Anastácia Tudo junto Pronto Podia ser Ana Estácia como último nome Não é? Ok Estão a se divertir? Eu suponho que estejam juntos Sim, estamos juntos Sim, estamos Ok Pela equipa dos Space Soldiers O Despe faz uma bela entry no Million Se o Million desbloquear aquela bala As coisas podiam complicar a ronda muito Mas o Despe tem muito mérito naquela bala da AWP Um pique mesmo meticuloso E cá temos aqui Cá temos um bocadinho de cosplay Já nesta altura da final Até E isto é tal coisa Kroos É um espírito do Iberanino Que vai rondando aqui pelo recinto Vamos levar ali o Kalyx Estamos 2 para 4 Mas atenção a esta AWP de Despe Atenção e atenção da minha paz Que ele é um grande monstro Mas Roman apanha aqui O jogador da equipa do Space Resta então aqui o hopper da equipa dos Space Soldiers Atenção Que ele é Meu Deus Que tiro aqui de Despe É a bruta Vinha de um 5-0 Mete a ronda Perde o bônus que tinha E só sobreviveu um jogador Era uma ronda muito importante para os Kik Sim, tudo bem Mas esta derrota Esta derrota pode ser um reset já Agora Esta ronda Como na primeira parte Os Space Soldiers meteram a ronda que valia por 3 Esta vale por 3 para o lado dos Kik Portanto nesta ronda Os Kik têm 3 rondas Ganham uma Vale por 3 É um reset bruto na equipa dos Space Soldiers E tem que ser feito Para se contestar este jogo até ao fim O cabelo está giro Sim, as orelhas também Pronto CS, LOL e gatos E gatos O iber anime é assim É assim Deixa o telemóvel Após o jogo do lado terrorista E Orvi muito bem ali a jogar muito close Ao Millian Para não poder perder aquela arma Mas atenção aqui O Bajer que Vai levar duas kills Mas acaba de morrer aqui Muito bem para Millian Mas não pode Sim, seja como for Não é a economia que mete os seus Kik para já A Destro não rouba uma AWP Porque é isso que eles não têm agora Kik que já plantou E o Despo já ouviu E consegue atirar aqui a arma À equipa dos Kik E atenção O Orvi está muito low Pois O Orvi já estava muito low Não devia ter contestado Esta kill E atenção Que ele deixa o Roman A 1 de vida Verdade Muito perigoso Mas sem que a Vlar Dificilmente conseguiria fazer a terceira kill A equipa estava num full eco Vamos ver então Para fazerem um full eco daquela maneira É porque optarão E terão mais do que condições para comprar Da parte dos Kik E atenção ali ao Orvi A levar bastante dano ali De um Molotov A ficar a 44 de vida E atenção aqui aos Space Os Space estão aqui bem posicionados Esta smoke vai quebrar o Molotov Atenção Aquele Dream Não consegue levar nenhum jogador da equipa Meu Deus Mute O Mute fez homagem Ora bem pessoal Mais uma vez uma salva de palmas Para os campeões The 4 Gamers Omen CSGO Masters Space Soldiers Senhoras e senhores Pessoal mais uma vez Uma salva de palmas Estou aqui para os Kik Segundo lugar Neste 4 Gamers Omen CSGO Masters Pessoal já agora também Já temos tido muito Só aqui duas perguntinhas Muito rápido Muitas já agora Já que tem aqui Vocês saem daqui Com o segundo lugar Acaba por ser uma boa Casificação Acaba por ser Vocês bateram-se muito bem Contra a equipa turca Saem daqui Com a sensação de missão cumprida Opa, não Opa, eu sinto um bocado cansado Ter que falar aqui Com alguém aqui à frente Olha, pode ser este jovem Anda cá Ora Posso me sentar aqui ao pé a ti? Obrigado Podemos ver aqui o jogo os dois? Sim, podemos Como se fôssemos grandes amigos Há muitos anos Sim, não estou Andamos na escola juntos Tudo, foi Como é que tu te chamas? Tiago Maia Tiago Maia? Maia Ah, Maia Tiago Maia Maia, boa terra És da Maia? Ou nem por isso? Não, não Sou do Barreiro Ah, és do Barreiro? Olha, fixe, está cá A minha margem sou Sou do Focoteiro, hein? Apoiar Todo este trabalho Que se está a desenvolver E E também Para o Saino Um grande abraço E Vamos para cima dos Kik Olha, deixa-me dizer Que é refrescante Ver alguém Não lhe quero chamar de velho Mas ver alguém Assim Fora da faixa etária Comum Nestes eventos O Edson resolve E tantas saudades De um levezinho Não, mas é refrescante ver O Edson resolve O Edson resolve O Edson resolve Tchau.